Música Oferecimento LK Veículos, rua Manuel Mota, número 50 Monte Castelo LK Veículos quer você de carro novo O crime aconteceu por volta das 11 horas da noite do domingo, ontem, em uma localidade conhecida como Beco da Jamaica, no bairro da Vitória, aqui na cidade de Patos A vítima foi identificada como Adenilson Souza Costa, de 51 anos de idade De acordo com a polícia, o Papa, como era conhecido, foi assassinado com um tiro de calibre 12 Ao chegarmos no local, já nos deparamos com a vítima dentro da ambulância Samu, que foi acionada Ao chegar ao local, ainda efetou os primeiros socorros, mas a vítima viu a autêndia dentro da ambulância Foi feita a perícia no local de crime, onde foi resgatado um projeto, provavelmente de calibre 12 E após contato com alguns populares do local, constatamos que a vítima tinha esquizofrenia E havia sido presa há cerca de 3 anos, para ter um homicídio, já no próximo antigo motel Taiti Também de outro portador de doença mental O mesmo ficou cerca de um ano no manicômio de uma pessoa, estava em liberdade desde então Não era usuário de drogas, nem bebida alcoólica Então ele foge um pouco do crime do padrão aqui de Patos Realmente ligado à facção criminosa e tráfico de drogas Então, é só reforçar mais uma vez a população para fazer uso do disco 97 Para ajudar na avisação desse homicídio O senhor acredita que esse crime esteja ligado com o outro? Qual ele teve participação? Ainda é cedo, né? A gente conversou pouco, foram coletadas poucas informações no local do crime Mas acreditamos que não descartamos ainda essa possibilidade, né? Mas até o próximo momento a gente não tem como afirmar qualquer relação com esse crime anterior LK, veículos nacionais e importados, diversas marcas e modelos Faça-nos uma visita e conheça as novas instalações com uma loja ampla e moderna Realize seu sonho de adquirir um carro novo com os melhores planos de financiamento em até 60 meses e com entrada facilitada LK, veículos novos e seminovos, trabalhando com todas as financeiras Rua Manuel Mota, número 50 Monte Castelo Contatos pelos telefones 3422-2030 e 999-2759-69 LK Veículos, quer você de carro novo? LK Veículos, quer você de carro novo?